Oi Estacianos, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Prova chegando. Vocês estão sabendo do Prepara V1? Afinal, o que é o Prepara V1? Onde vão? O que comem? O que fazem? Fica aí, que depois da vinheta eu vou contar tudinho pra vocês, que hoje vai ser o tema do vídeo de hoje. Mas antes, eu quero aproveitar e pedir uma coisinha. Se você ainda não é inscrito no canal, tá acompanhando nossos vídeos, se inscreve aí embaixo. Você que já é inscrito, você que acabou de se inscrever, já deixa um like aí no vídeo que vai ajudar muito a gente. Já ativa o sininho, que sempre quando a gente tiver novas informações, vocês já vão ser os primeiros a saber. Aproveita também, já compartilha com quem você quiser, já manda aí pro seu colega, pro seu amigo aí de universidade. E vem pedir também pra você seguir a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, a gente tá tudo lá. Só seguir, arroba Estaciando, que vocês vão ficar sabendo em primeira mão de informações, notícias, memes. A gente tá lá pra informar vocês e pra entreter. Então, sem enrolação, vamos lá? Um tempinho atrás, a gente já fez o vídeo sobre o Prepara V1. Tem um tutorial lá explicando pra vocês onde acessar lá no Cia. Mas antes, eu quero recapitular um pouquinho pra vocês o que é o Prepara V1. O Prepara V1 nada mais, nada menos do que aulas de revisão que visam a revisão dos conteúdos das primeiras semanas de aula. E esse reforço, essa aula de revisão, ela é feita de forma online, numa aula ao vivo. Tem acesso ao chat, tudo ali pra você tirar suas dúvidas, pra você absorver melhor o conteúdo. E é dividido também em dias e horários específicos. E lembrando que além da participação pra você absorver um conteúdo, você ainda pode acumular horas AAC. Então, vão lá, confiram. Tem os horários lá das aulas, tudo certinho pra você. Vocês vão lá, assistam a aula, tirem suas dúvidas, estudem mais um pouquinho. E depois é só fazer uma belíssima V1. Então, vão lá, gente. Vou deixar o link, tanto aqui na descrição, quanto aqui no izinho. Já aproveita, vão lá no vídeo, vão lá, confiram tudo. E qualquer coisa, volta aqui, comenta ou comenta lá no próprio vídeo mesmo, que a gente vai responder vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!